O setor de captação do Hemocentro Regional em Governador Valadares mobiliza doadores de cidades da região leste para aumentar o quadro de doadores de sangue. Além disso, a reportagem que você vai assistir agora revela que desde o agravamento da pandemia do novo coronavírus, campanhas são realizadas e mesmo assim o estoque apresenta baixa. Doadores da região leste de Minas compareceram na manhã de quinta-feira para doar sangue no Hemocentro de Governador Valadares. A gente sabe que tem muita gente precisando e hoje eles estão precisando, amanhã pode só eu. Então, não custa nada ajudar. A gente tem que ser solidário com o próximo. A oferta de sangue tipo O está em baixa no estoque. Ultimamente, tem sido um problema crônico e impacta diretamente no cotidiano de quem precisa de transfusões sanguíneas ou em procedimentos cirúrgicos. Nesse momento, o Hemocentro de Governador Valadares, nós estamos precisando de todos os tipos sanguíneos, mas principalmente do grupo O e do grupo A. O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. Por dia, o Hemocentro de Governador Valadares precisa receber, em média, 63 doadores para produzir 53 bolsas de sangue. Porque nós temos diversos pacientes que são atendidos no Hemocentro, nos hospitais. Nós atendemos aproximadamente mais de 50 hospitais das regiões do Vale do Aço, Rio Doce, Jequitão e Mucuri. Então, nós pedimos toda a população valadarense, toda a população dessas regiões também, para se mobilizar e vir realizar uma doação de sangue. A última campanha foi o Abre Alas que a Vida vai Passar no Carnaval. As doações não foram suficientes para nivelar a demanda. Já faz um tempão que isso vem acontecendo. Após a pandemia, o nosso estoque ainda continua em situação crítica. Nós não conseguimos regularizar. Infelizmente, a população, os doadores não estão comparecendo. Por isso que a gente pede, né, todos os doadores. A gente conta com a solidariedade dos doadores para realizar seu agendamento no site do Hemominas e vir fazer uma doação de sangue. Para suprir a demanda, é preciso que a população compareça ao Hemocentro e realize o ato de amor ao próximo. Sergislã, da cidade de Frei Inocêncio, doa pela 12ª vez. É uma experiência boa que a gente traz na nossa vida, né, tá ajudando o próximo, os que estão necessitando, né, e não dói, não dói, a gente apenas leva uma picadinha no braço. É indicado que a gente não olhe para a agulha, né, que às vezes a gente sente um frisinho na barriga, mas eu aconselho a todos a estar fazendo esse gesto de caridade, esse gesto de amor, né, pelo próximo.